Olá, boa tarde! Quarta-feira, 16 de setembro, eu convido você que está em casa, no trabalho ou onde você estiver, para compartilhar informação comigo. Vamos aos destaques de hoje. Lançada a campanha contra a dengue em Sorocaba. E veja também... Ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba, José Antônio, fazia bem. Comparece a CPI que apura irregularidades no hospital pela terceira vez, mas fica calado. Ramo da construção civil tem mais mulheres atuando do que se pode imaginar. No Brasil, elas já são mais de 240 mil. Guardas municipais, PMs e até membros do exército participam de treinamento de sistema de defesa pessoal em Itu. O método é israelense. Nós começamos com o combate à dengue em Sorocaba. A cidade teve uma epidemia da doença este ano. Por isso, é preciso se preparar para o próximo verão, principalmente. Para falar como será feito este combate, vamos ao vivo até a prefeitura de Sorocaba, onde está o repórter Pedro Torres. A campanha foi lançada agora há pouco, não Pedro? Boa tarde. Exatamente, Barazal. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Agora há pouco, aqui na sede da prefeitura de Sorocaba, uma reunião com autoridades municipais, comandada pelo secretário de saúde Francisco Antônio Fernandes, que está aqui ao nosso lado. Secretário, boa tarde. No que consiste este plano de combate à dengue? Bom, boa tarde, primeiramente. O plano consiste, primeiramente, em já colocar para a cidade, principalmente para os munícipes, a importância dos mesmos no engajamento contra a dengue no município. Então, nós estaremos agora fazendo atividades basicamente educacionais, de foco lá no bairro do indivíduo, para que ele possa aprender a lidar com todo o produto inservível, todo o potencial criador de mosquito da dengue, para que ele se desvista disso, jogue fora, se livre disso, para quando chegar a época das chuvas, nós estarmos livres desses objetos que podem ser um eventual criador de mosquito. Então, é um plano, um projeto que envolve seis secretarias do município, com base na educação. Já que a intenção é educativa, como a gente pode utilizar esse espaço para orientar a população com relação à doença, nesse período agora, em que a incidência não é tão grande, secretário? Nós estaremos usando todas as nossas escolas municipais, orientando os nossos alunos de primeiro grau, segundo grau, quanto às necessidades de olhar a sua casa. Vamos criar os pequenos soldados contra a dengue nas nossas casas. Iremos usar todas as entidades da Secretaria de Desenvolvimento Social para divulgar sobre a dengue. Estamos colocando a vigilância em saúde de plantão para fazer palestra, onde quer que seja, para que a gente explique como que funciona, como que a dengue evolui no município, como que ela afeta o dia a dia do município e como que ela causa a doença. E ensinando isso, pretendemos eliminar os criadores do mosquito. Tá ok. Muito obrigado, secretário. Só lembrando, Barazal, depende de nós, é claro, evitarmos que a dengue chegue nas mesmas condições do que aconteceu esse ano. Muito bem, Pedro. Muito bem. Muito obrigado pelas informações. E o ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba, José Antônio, fazia bem. Mais uma vez, participa da CPI e se mantém calado. Vamos ver. Foram convocadas duas pessoas. Ademir Lopes Soares, vice-presidente do plano de saúde comandado pela Irmandade, e José Antônio, fazia bem, ex-provedor do hospital. Pela terceira vez, ele usou um habeas corpus concedido pela justiça para ficar calado. Mesmo assim, permaneceu durante mais de três horas no plenário. Já Ademir respondeu sobre o patrimônio imobiliário da Santa Casa. De acordo com o levantamento da CPI nos cartórios da cidade, há 90 imóveis registrados em nome da Irmandade, entre terrenos, casas e até edifícios. O vice-presidente, porém, admitiu a posse de 35 deles. Para o vereador que preside a comissão, estes imóveis poderiam ser vendidos para pagar parte do prejuízo orçamentário do hospital. Existe um rombo de mais de 50 milhões. E esses imóveis todos, quase uma centena de imóveis, eles não são necessários ao hospital. Mesmo que numa venda, porque isso depende do mercado, o valor não seja suficiente, esses 50 milhões, seja quanto for, é o maior problema para resolver o problema do futuro. Porque com esse passivo, qual é a organização social que vai querer administrar a Santa Casa? Ou melhor, a Irmandade, além dos problemas do dia a dia, ter que pagar 50 milhões de um rombo que não foi causado por ela, a futura associação ou organização social. Embora os vereadores tenham preparado a relação de imóveis em nome da Irmandade, Crespo acredita que a responsabilidade pelo pedido de venda para ressarcimento das perdas financeiras é do Ministério Público. Lá em São Paulo, no escândalo da Santa Casa, da capital, já fez isso. Aqui em Sorocaba, infelizmente, essa é uma verdade que muito me aborrece, me dói como cidadão. Os promotores públicos de Sorocaba se recusam a colaborar com a cidade, não estão colaborando nem com a CPI e nem com a Polícia Civil. Na quarta-feira que vem, os vereadores da comissão devem se reunir com os delegados que investigam o caso da Santa Casa na Delegacia Seccional de Sorocaba. Ainda deve haver uma reunião na sede da Agência Nacional de Saúde, no Rio de Janeiro, e ainda uma audiência em Sorocaba da CPI Estadual das Santas Casas, instaurada pela Assembleia Legislativa. O assunto ainda é saúde. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a liberdade para as pessoas presas dentro da Operação Placebo, que investiga a atuação de falsos médicos na região. A investigação começou há dois meses, depois que uma das investigadas, que trabalhava no pronto atendimento de alumínio, da cidade de Alumínio, faltou de um plantão e a diretoria da unidade percebeu que a foto do CRM que ela apresentou não era compatível com as características dela. A partir daí, 12 pessoas foram investigadas. Nem o Tribunal de Justiça e nem a delegada que cuida do inquérito policial que investiga esse caso souberam informar quando os detidos devem ser soltos. Porém, a delegada afirmou que a investigação deve continuar. Drogas e máquinas caça-níqueis apreendidas, pessoas detidas e veículos vistoriados. Esse é o saldo da Operação Saturação, realizada em Sorocaba. Vamos ver? É notícia, manda para o ar. A operação aconteceu no Conjunto Habitacional Ana Paula Eleutério. Aproximadamente 10 quilos de maconha e três máquinas caça-níqueis foram apreendidos. 156 pessoas e 121 veículos abordados. Desses, a polícia conseguiu recuperar dois, que eram produtos de furto e roubo. 12 pessoas e três adolescentes foram detidos por crimes como receptação e tráfico de drogas. O pai de um dos menores agrediu um policial. Foi levado à delegacia e liberado. Os adolescentes também não ficaram apreendidos. Está sendo velado agora em Sorocaba o corpo do Sr. Romeu Pires Osório, ex-secretário-geral da Associação Cristã de Moços, a ACM Sorocaba. Ele faleceu aos 90 anos por problemas de saúde na tarde de ontem. Romeu Pires Osório esteve no cargo na ACM entre os anos de 1956 e 1988. O enterro acontece logo mais às três horas da tarde em Sorocaba. Nesta madrugada, um casal foi feito refém durante um roubo na casa em que eles moram, no bairro Cotianos, em Piedade. De acordo com a polícia militar, a vítima saía para trabalhar quando foi rendida por três criminosos armados. A vítima foi agredida, o dono da casa foi agredido com coronhadas e chutes e rendido com uma coleira de cachorro. Os bandidos fugiram com mais de três mil reais em dinheiro e cheques. Pertences da vítima e um carro também foram levados. A polícia realiza buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A justiça acatou o pedido de prisão preventiva de Ronaldo César da Silva Messias, comandante da Guarda Civil Municipal de Iperó, preso no começo do mês passado por suspeita de pedofilia. Ele permanece preso na cadeia de Pilar do Sul e deve ser transferido a um presídio da região na próxima semana. O pedido foi encaminhado ontem à primeira vara do Fórum de Boituva pela delegada assistente que cuida do caso. O laudo parcial da análise feita no celular e alguns CDs apreendidos na casa do comandante não foi conclusivo, mas deixou evidenciado o perfil de abusador. Três vítimas foram confirmadas, entre elas, familiares do próprio GM. Mesmo na crise, uma pesquisa aponta que três em cada quatro brasileiros estão dispostos a mudar de empresa. Você sabia? Os principais motivos são crescimento profissional e busca por uma melhor qualidade de vida. Momento de crise. Taxa de desemprego passando dos 8%, a mais alta desde que o IBGE começou a medir em 2012. Em um cenário assim, a maioria dos trabalhadores quer se manter no emprego atual. Certo? Errado. Você está insatisfeita hoje, não? Não, eu sou muito feliz. Mas se pintasse uma proposta melhor? Quem sabe? Talvez sim. Hoje eu estou satisfeito, sim. Não tenho nada para reclamar, não. Mas se aparecesse algo melhor? Ah, provavelmente eu agarraria. Uma pesquisa da Michael Page, empresa de consultoria e recrutamento, revela que 74% da população economicamente ativa tem intenção de mudar de empresa. Mas calma, não é que três em cada quatro brasileiros no mercado de trabalho estejam procurando emprego. O estudo mostra que esses profissionais aceitariam um novo desafio se recebessem uma proposta interessante, uma decisão que tem a ver com perspectivas de carreira e qualidade de vida. Com o tema da crise, essa questão se aflora porque as pessoas acabam percebendo na mudança de emprego uma oportunidade ou de replanejar o curso das suas carreiras ou mesmo uma oportunidade de criar um plano de estabilidade um pouco mais efetivo. Marcelo trocou sete anos como diretor de marketing de uma companhia farmacêutica para um projeto novo e desafiador. É desafiador, mas um ponto é importante. Eu tive tempo para me preparar e hoje eu sei como realmente fazer esse startup dessa nova empresa para assumir esse novo projeto. Mas nem tudo são flores. No primeiro momento, provavelmente vai trabalhar muito mais e ganhar menos. O sacrifício vale a pena, principalmente quando há outros interesses em jogo. Antes as pessoas pensavam muito em trabalhar, trabalhar, trabalhar e acabavam perdendo um pouco dessa qualidade de vida. Para quem é casado, ter seus filhos, é importante estar presente na infância dos seus filhos. É isso aí. E se você está à procura de nova oportunidade, confira agora as vagas de emprego em algumas cidades da nossa região. Papel e caneta na mão e boa sorte! Em Salto, as vagas disponíveis são para analista de gestão de qualidade, cozinheira, garçom e pintor. Os interessados devem ir ao Pate, que fica na rua José Revel, 270 no centro. Já em Piedade, as vagas são para caseiro, corretor, costureira e esteticista. O Pate fica na rua Tenente Procópio Tenório, número 26, também no centro. Em Itapetininga, as oportunidades são para operador de caixa, eletricista de veículos, trabalhador rural e mecânico de máquinas agrícolas. O Pate fica na rua Monsenhor Soares, 251, no centro da cidade. Já em Itu, as vagas são para ajudante de serralheiro, auxiliar administrativo, auxiliar de produção e empregada doméstica. O endereço do Pate é Avenida Itu, 400 anos, número 111, no bairro Itu, Novo Centro. Por falta de duplicação na rodovia Raposo Tavares, o morador de Angatuba se mobiliza nas redes sociais e organiza um abaixo-assinado para pedir a duplicação. Vem comigo, nós vamos lá ver como é que é isso. Quilômetros e mais quilômetros de problemas e insegurança aos motoristas. Muito medo, né? A gente passa, porque tem obrigado a se não passar, mas se eu pudesse evitar de passar aqui, seria ótimo. Os motivos? Rachaduras na pista, buracos e áreas de escape impróprias, que aliados à desobediência no trânsito e à embriaguez, fazem da Raposo Tavares uma das rodovias mais temidas. A Raposo é Raposo, então, aí já dá aquele negócio, mas fazer o quê? Tem que passar? Não tem outro jeito? Segundo a Polícia Militar Rodoviária, todos os dias aproximadamente 8 mil veículos passam pelo trecho da SP 270 entre as cidades de Angatuba e Itapetininga. Dos 45 quilômetros, 15 são de muita tensão, ou seja, pistas simples e sem acostamento. E quando chove, então, aí fica, dobra o perigo, né? E para dobrar a tensão, mesmo com 40 anos de Raposo Tavares, há 10, seu José viaja ao lado da esposa. Marido e mulher prestando atenção nos perigos, um cuidando do outro. Estou lá, foi lá o buraco, prestando atenção, eu sim. Se experientes temem, imagina estreantes. Acostumado a fazer o trajeto Ourinho-SP pela Castelo Branco, pela primeira vez, Wagner optou e analisou a Raposo. Esse trecho dá o quê? 20 quilômetros que eu fiz aí, péssimo estado, péssimo, terceira faixa, sem condições de encostar para dar lado para os outros passarem, né? Para auxiliar um colega, esse motorista precisou encostar o caminhão. Resultado, veículo atolado. Não pude sair. Tudo isso por quê? Porque o maior estado da rodovia, né? Não tem encostamento, não tem nada, né? Precisa dar um jeito, arrumar, né? No final do ano passado, o governo do estado anunciou melhorias em um trecho que abrange mais de 200 quilômetros da rodovia. Um investimento de aproximadamente 400 milhões de reais. Porém, a licitação para as obras, programada para novembro, foi prorrogada para fevereiro do ano que vem. A gente entende que existe uma parte burocrática, mas não 15 anos. Em 2000, o governador prometeu e faz 15 anos que nós estamos esperando essa rodovia ser recuperada. E até hoje só ficou na conversa, discurso. Incomodado com as promessas não cumpridas e o alto número de acidentes, esse morador de Angatuba criou uma página nas redes sociais que inclui um abaixo assinado para pedir a duplicação da via. Nós só queremos que o governo arruma a estrada, duplique a nossa rodovia aqui, tem uma duplicação de Itapetininga e nós não temos de Itapetininga até Ourinhos. Se encarar a estrada nessas condições é um desafio, resta desejar boa sorte e boa viagem. Vai passar pelos buracos ali e a duplicação da Raposo Tavares de Ourinhos até Itapetininga foi confirmada pelo governador Geraldo Alckmin, que esteve ontem aqui na TV Sorocaba SBT. A obra custará 400 milhões de reais e o edital deve ser publicado no começo do ano que vem.